Música Aleluia, aleluia, verdade e saudade Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Quero saudar a igreja Jamparra do Senhor A igreja é muito bom, a gente fica tão assim É, tipo, é Aquela presença de Deus, uma coisa gostosa Porque às vezes a gente fica tão preocupada com quantidade Tanta coisa Pra ter muita gente E às vezes fica Como se nós tivéssemos colocando a expectativa Na quantidade de pessoas Enquanto na verdade Deus não precisa De quantidade, Deus precisa É o que está acontecendo essa manhã Glória a Deus Infelizmente são poucas pessoas, porque Todo mundo conseguiu romper A barreira de se deixar A carne do lado, deixar outras coisas Para priorizar, mas amém isso Porque é a quantidade que nós trouxemos Nessa manhã De pessoas Para adorar Ao Senhor Que é muito poderoso E eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade de eu estar aqui na casa dele Quero deixar aqui o Versículo Salmo 104 Eu gosto muito desse Salmo também Para a meditação da igreja Eu estava ali quando o irmão falou Eu falei assim Vou preparar o pedestal Mas aí eu pensei Porque ali não deu tempo Mas amém por isso A palavra do Salmo 104 A palavra do Salmo 104 A palavra do Salmo 104 diz assim Bendiz-o a minha alma Ao Senhor Deus meu Tu és Magnífico Magnífico Científico Estabe-se Cheio de glória E de majestade Eu sou desse Salmo E é uma extrema adoração a Deus Quando o salmista está falando Bendiz-o a minha alma ao Senhor E bendiz-o a nossa alma ao Senhor Não é quando tudo está aberto Não é quando estamos assim Com bênçãos para contar Quando temos o Espírito Santo Dentro de nós Ele traz uma sensação de gratidão E a gratidão é o que que está no nosso coração? Não só porque Ah Eu estou grata Porque eu recebi uma bênção Eu estou agradecida Porque Deus respondeu a minha oração Não É um verdadeiro adorador O coração adorador Ele é grato Simplesmente pelo ato de respirar Simplesmente pela lembrança De que Jesus morreu na vida do Calvário Para nós E essa consagração Nessa manhã Ela está sendo Divisor de águas Para mim Porque eu estava Há muito tempo Se eu falo Desse trabalho de consagração E a gente tem o livro longo De oração de joelho Aqui em período As oportunidades Tem a palavra E às vezes as pessoas Não valorizam esse trabalho Mas não sabem Que são desse trabalho É que parte Toda a marcha Da nossa vida cristã Porque é bom Circo de oração A gente tem tudo Às vezes tem trabalho Que é só oração Tem trabalho que é Que é mais louvor Que é mais é missionário São trabalhos Que são importantes Para a igreja Mas o trabalho De circo de oração É um trabalho Que a gente tem tudo Então eu trabalho Até para todo mundo Ter um coração A dentro Que está Os jovens Crianças Os idosos Mas vamos continuar Orando Para que Deus Possa mover as águas E a gente vai ter Vamos ter muitas pessoas Que Deus vai Com o chato De manhã Logo na hora de dormir Eu vou falar Não, amanhã Que é estar O circo de oração E eu Estou muito alegre Nessa manhã De estar aqui Deus possa continuar Abençoando a igreja Em manhã De Deus Amém Eu gostaria de dizer Que a oração É o nosso combustível Que através da oração Que tudo acontece Obrigado Obrigado